A nova série inspirada no aclamado videogame finalmente chegou. A história se passa 20 anos depois da destruição da civilização depois de uma pandemia. Joel é um sobrevivente contratado para retirar uma garota chamada Ellie, de apenas 14 anos, de uma zona opressora de quarentena. O que parecia ser uma jornada simples, logo se torna uma jornada brutal e muito angustiante. E ambos dependerão um do outro para saírem vivos. Aqui no Sinopse Filmes nós veremos o episódio 1 chamado Quando Estiver Perdido na Escuridão. Começamos ouvindo uma entrevista em 1968, onde o epidemiologista fala sobre os vírus do mundo, mas enfatiza o perigo dos fungos também, pois podem alterar a mente humana e controlar a pessoa como marionete. Embora seja quase impossível acontecer, bastaria que apenas um único gene de fungos sofresse mutação para que possa se espalhar e infectar todos os seres humanos. E a cura para essa pandemia seria impossível. Se isso acontecesse, a humanidade desapareceria completamente. Agora estamos em setembro de 2003 e conhecemos Sarah, seu pai Joel e seu tio Tommy. É o aniversário de Joel e Sarah quer muito comemorar, mas não será possível, pois seu pai irá trabalhar em turno duplo e se atrasaria para uma possível comemoração. Ao sair para a escola, os vizinhos idosos convidam Sarah para irem à sua casa fazer biscoitos e acompanhá-los. À tarde, já na escola, enquanto ouve a aula, Sarah percebe que um de seus colegas está tossindo, mas não toma muita importância. Mais tarde, ao sair da escola, ela vai até uma loja consertar o relógio de seu pai para lidar de presente. Depois, ela começa a ouvir sirenes de polícia e, sem entender nada, é retirada do local rapidamente pela esposa do relogioeiro, que pede que ela vá para casa o mais rápido possível. Sarah prometeu aos vizinhos que iria visitá-los depois da aula. Ela pergunta se algo aconteceu nas notícias, porque tinha visto muitas viaturas e policiais indo de um lado para o outro. A senhora menciona que isso é habitual da cidade mesmo e acaba não se importando. Sarah escolhe um filme e, logo ao fundo, nós vemos a senhora Adlai se mexendo de um lado para o outro de uma forma muito estranha. Logo depois, nós vemos a cabelinha de seus vizinhos encarando a senhora de uma maneira muito esquisita. No meio da noite, Sarah dá ao seu pai o relógio que consertou. Como presente, ela também mostra o filme que foi emprestado pela vizinha para que eles possam ver juntos. Sarah dorme logo em seguida e Joel recebe uma ligação do seu irmão, Tommy, pedindo ajuda, dizendo que está preso. Joel deixa a filha em seu quarto e sai puto para resolver o B.O. do irmão. Sarah acorda ouvindo muitas explosões e, completamente atordoada, ela percebe que o pai não está presente. Ela liga a TV para descobrir algo, mas está sem sinal. O animalzinho de estimação do vizinho aparece assustado e com medo de voltar para sua casa e acaba fugindo de Sarah. Ainda sem entender nada, ela entra na casa dos vizinhos para averiguar e se depara com muito sangue e vê seus vizinhos sendo devorados por sua vizinha, que agora é uma velha muito assustadora. Sarah consegue fugir da casa e logo se encontra com o pai e com o tio, que matam a velha que está infectada. Os três começam a fugir e Sarah logo fica em choque ao ver toda a destruição, o caos na cidade e as pessoas infectadas correndo de um lado para o outro. E para sua má sorte, um avião acaba caindo e atingindo a todos. Joel percebe que sua filha está machucada no tornozelo. Ele a coloca no colo para fugir e acabam se separando do irmão Tommy, que promete que eles irão se encontrar perto do rio. Joel e Sarah são vistos por um cara que está infectado e ambos são perseguidos. Quando o infectado está prestes a pegá-los, eles são salvos por um militar, que segundos depois recebe uma ordem para matá-los. Joel tenta explicar que eles não estão infectados, o militar atira sem nenhuma piedade. Nesse momento, Tommy aparece e mata o soldado. Eles percebem que Sarah foi ferida. Joel tenta salvar sua filha, mas eles não podem mais fazer nada. E Sarah acaba morrendo em seus braços, deixando seu pai completamente devastado. 20 anos se passaram e agora estamos em Boston, onde nós olhamos para toda a destruição que essa pandemia causou. No local, há uma base militar onde recebem pessoas que procuram este lugar. Elas são testadas e verificadas se estão infectadas ou não. E se estiverem, depois de matá-las, eles enviam os corpos para serem jogados em uma fogueira. Aqui vemos Joel novamente, que agora trabalha jogando os corpos na fogueira, e em seguida recolher as cinzas. E todo o trabalho que é feito é pago com vales. Também vemos que todas as pessoas que saem da zona de quarentena sem autorização acabam sendo executadas. Joel se reúne com um dos soldados com quem faz troca de pílulas para dormir por mudanças de vales e cigarros. Sem dúvida, Joel soube se virar no lugar de quarentena. O militar não recomenda que ele saia da zona por muitas noites seguidas, já que eles vêm recebendo ataques de algumas pessoas, que são os vagalumes. Os vagalumes é um grupo antigovernamental que tem como objetivo se livrar da ocupação militar das zonas de quarentena. E estão determinados a encontrarem a cura, desenvolvendo uma vacina. Agora vemos Tess, que é uma amiga de Joel, sendo interrogada por ter roubado uma bateria. Nesse momento, ocorre uma grande explosão no qual ela sai ilesa. Os soldados, ao vê-la no local de explosão, a acusam de ser uma integrante do grupo dos vagalumes. Nessa outra cena, somos apresentados a Ellie, uma menina de apenas 14 anos, que está com muita raiva por estar presa em correntes. Seus cuidadores pedem que ela conte de 1 até 10 lentamente, enquanto eles se aproximam para avaliá-la. E também fazem algumas perguntas e ela responde de forma sarcástica e grita com muita revolta. Enquanto isso, Joel sai em busca de mensagens do seu irmão Tommy, que não tem contato há três semanas e está muito preocupado, pois antes só demorava apenas um dia para responder. E ao não ter notícias do irmão, ele decide ir em busca de Tommy, que está localizado numa torre, e vai logo verificando o mapa. Logo depois, Joel toma algumas bebidas e pílulas para dormir. E ao acordar, ele conversa com o Tess, que dá a má notícia de que já não tem mais nenhuma bateria de carro. Algo que deixa Joel muito frustrado, pois sem isso eles não poderão ir buscar o seu irmão. Tess o acalma e juntos eles planejam uma forma para encontrar uma bendita bateria. Agora conhecemos a Marlene, que é do grupo dos vagalumes e está encarregada de proteger ela. Ela discute com uma de suas colegas chamada Kim, pois ela não entende por que é necessário manter a garota trancada e por que eles têm atacado sem sentido a Fedra. Marlene pede que a deixe em um momento sozinha com Kim. Kim explica que o objetivo dos ataques é distrair a Fedra. Marlene diz que à noite todos os vagalumes que estão embostos se reunirão e juntos eles irão levar Ellie ao oeste. Isso está em uma mensagem que ela recebeu de uma das torres. Ao ver a mensagem, Kim está disposta a tudo para levar a garota até o oeste. Ellie tenta escapar, mas não pode. Naquele momento, Marlene chega e entrega a Ellie uma mochila da qual ela tira uma faca. Marlene remove as correntes da menina para conversar e passar um pouco de confiança a ela. Marlene explica que é a líder dos vagalumes e que não pode deixá-la ir, pois ela é uma pessoa muito importante e que não pode contar mais nada, senão Ellie morrerá. Joel e Tess chegam finalmente ao prédio em busca da bateria. Lá eles se deparam com muitos mortos e a bendita bateria está quebrada. Enquanto eles continuavam verificando o lugar, eles se deparam com Ellie e seus cuidadores que estão feridos. Marlene está de mal de Joel porque ela colocou seu irmão Tommy contra ele. Marlene diz que não há tempo para brigas e que Ellie precisa ser levada sã e salva ao Capitólio, onde um grupo de vagalumes estará lá esperando por ela. Em troca desse favor, ela oferece uma caminhonete, bateria e armas. Joel sabe muito bem que não tem mais nada a perder e depois de conversar com Tess, eles decidem aceitar a proposta e levam a garota. Os três começam a caminhada pela chuva até alcançarem seu refúgio. Enquanto conversam qual será o plano que seguirão para chegar ao Capitólio, Ellie começa a futricar nas coisas de Joel e ele acaba não gostando. Eles se organizam para continuar a caminhada e Tess fornece algumas instruções para Ellie, de que ela não se afaste e siga todas as recomendações à risca. Cada vez que eles verem os patrulheiros no lugar de quarentena, é preciso se esconder. Por azar, eles encontram um militar com quem Joel faz negócios, que manda eles ajoelharem imediatamente e pergunta se eles têm alguma autorização para deixarem o local. Ellie, sem hesitar, esfaqueia o soldado na perna e muito puto ele tenta matá-la. Mas Joel não permite, pois isso faz lembrar do episódio da morte da filha. Ele acaba jogando o soldado no chão e bate nele até a morte. Depois disso, ele percebe que Ellie possui uma marca no braço e acredita que ela está infectada. Mas Ellie mostra a ferida cicatrizada e explica que está saudável, mesmo depois de ter sido mordida por um infectado. Não há tempo para discutir, pois eles precisam continuar fugindo para que os militares não os peguem. Os três conseguem passar pela malha de fedra e aqui vemos o alerta para não atravessá-la. E assim termina esse primeiro episódio. Me conte nos comentários o que você achou. Se quiser, continue assistindo mais capítulos dessa série, baseada no videogame épico. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho